10h22, o Tribunal Superior Eleitoral exonerou Alexandre Gomes Machado. Segundo a apuração aqui da CNN, esse servidor era responsável pelo pool de emissoras e rádios. A exoneração de Machado foi publicada agora de manhã no Diário Oficial da União. Ele estava há seis meses no cargo e fazia parte da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, que é o setor responsável pelo pool de emissoras de rádio e televisão. A medida é adotada em meio às denúncias da campanha de Jair Bolsonaro de suposta fraude e prejuízo em inserções no rádio, especialmente no Nordeste. A campanha de Jair Bolsonaro diz que emissoras de rádio deixaram, por alguma razão que ainda não se conhece, de veicular os spots, aquelas inserções da propaganda de Jair Bolsonaro, que tem exibição obrigatória, e mantiveram a exibição das propagandas do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a campanha de Bolsonaro, o prejuízo teria ficado em cerca de 154 mil inserções a menos para Jair Bolsonaro em todo o país, a maior parte delas em emissoras de rádio do Norte e do Nordeste. Agora, esse cargo de Alexandre Machado, que era o responsável pelo pool de emissoras de rádio e televisão, não se sabe exatamente que tipo de responsabilidade, ainda exatamente o que ele fazia para o pool de rádios e TVs durante o processo eleitoral. Ele já tem um substituto que é André Barbosa dos Santos. Em nota, a Justiça Eleitoral afirmou o seguinte, abre aspas, em virtude do período eleitoral, a gestão vem realizando alterações gradativas em sua equipe. Mas, evidentemente, falta uma nota mais detalhada por parte da Justiça Eleitoral. Afinal de contas, trocar o responsável pelo pool de emissoras de rádio e televisão a 48 horas do fim do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, ou seja, a 48 horas do fim do pool, requer uma explicação mais detalhada por parte da Justiça Eleitoral sobre a razão da troca e sobre a função do funcionário exonerado, exatamente pelo momento que estamos atravessando e pelo fato de, recentemente, terem sido atribuídas denúncias por uma das campanhas a respeito da execução pelo pool de emissoras de rádio e televisão daquilo que é determinado pela Justiça Eleitoral. Então, certamente, a Justiça Eleitoral tem sido tão vigilante, para alguns até vigilante demais, na cobrança do conteúdo espalhado pelas campanhas, tem de agora também ser tão transparente quanto cobra das campanhas e apresentar com mais detalhes o que esse servidor fazia e por que ele foi trocado, até para que não paire nenhuma espécie de dúvida e teoria da conspiração não ganhe força nas redes sociais. Exatamente, Rafael Colombo, importante registrar o fato. O fato é que esse funcionário da Justiça Eleitoral foi exonerado do cargo, já há um substituto. Nós trouxemos a explicação que a Justiça Eleitoral trouxe até aqui, que são trocas cotidianas por conta do ritmo de trabalho. Mais do que isso, nós ainda estamos atrás, estamos buscando mais informações e, claro, nossa equipe de reportagem, nossos apuradores. A gente vai trazendo para você, vai detalhando esse caso assim que tivermos mais fatos apurados.